Uma das principais apresentadoras da televisão e da TV Globo, Ana Maria Braga, anunciou a seus fãs na manhã desta segunda-feira, durante o Mais Você, que foi diagnosticada novamente com câncer, dessa vez no pulmão. Ela está passando por um tratamento com quimioterapia e imunoterapia. Ana Maria, que já teve outros dois cânceres, falou sobre esse novo assunto no programa, afirmando que é mais agressivo e não é passível de cirurgia. Eu descobri esse câncer no começo do ano. Eu já sabia disso e vim aqui no ar. Já com o encaminhamento que vou ter no meu tratamento, é no dia 24, eu recebi o primeiro ciclo de tratamento, que constitui de quimioterapia e imunoterapia no Hospital BP Mirante, em São Paulo. Acrescentou a apresentadora. Eu não sabia se poderia estar aqui, porque quando se faz uma quimioterapia e uma imunoterapia, como o meu tratamento tem esses efeitos colaterais, não vai cair o cabelo. A quimioterapia é diferente. Evoluiu. Mas tem sintomas que faz a quimioterapia, sabe? Tem dias que você fica mais sensível e a imunoterapia também pode ocasionar isso. Continuou Ana Maria. Lembrando que a Ana Maria Braga já passou por isso outras duas vezes, né? Não é nada fácil. Só quem passou por isso já sabe, então, que os fãs vêm em suas redes sociais, façam corrente de oração, desejem coisas boas, né? Como muitos já estão fazendo. Então vamos continuar, vamos pedir a Deus que ela fique boa logo. E essa notícia, infelizmente triste, que hoje temos pra dar, mas que com fé ela vai vencer. E vai estar de volta com tudo na TV, trabalhando como ela sempre fez. Então, vamos ver. O que é isso?